O primeiro tempo foi debaixo mesmo do temporal danado, uma coisa impressionante, choveu muito. Segundo tempo, não. E o Santos, em momento algum, mostrou que podia ganhar o jogo, sabe? O Barcelona foi melhor, a decepção, o Marinho foi muito mal, o solteiro muito mal, um time esquisito, um time sem elã, um time mal armado, e que eu tinha uma expectativa muito boa em relação ao Santos. Achava que o Santos jogando em casa, com o Marinho, com o solteiro, com mais uma garotada lá e tal, fosse dar bem com o Barcelona, mas não, o Barcelona mostrou um filme muito mais tranquilo, ganhou o jogo justamente, e esse resultado é muito ruim para o Santos. O Santos agora vai ter que se virar e ganhar lá fora, lá e ganhar aqui, porque senão periga não se classificar. Muito decepcionado com o Marinho, o Marinho tentando assim driblar, sabe aquele jogador que tenta driblar, passar pelo meio do adversário, aí dá uma trombada e cai e perde a falta, mas na verdade a falta foi até dele, ou foi de gileixo dele, eu não sei, eu tenho a sensação que o argentino aí, treinador do Santos, não conseguiu ainda dar um padrão de jogo para o Santos. Não sei se foi pouco tempo, não sei se ele conhece, se ele tem problemas no elenco, contusões, não sei o quê, mas passou a sensação com essa derrota que o Santos vai ter muitos problemas a Libertadores, mas muito mesmo, porque perder de 2 a 0 em casa, do jeito que perdeu, sem oferecer resistência, não é aquele jogo que você perde, mas tomou um gol sem querer e não sei o quê, aí você vai para cima, vai tentando e tal, aí toma um gol no contra-ataque, acaba perdendo de 2 a 0, mas você teve vontade de ganhar, você foi para cima, isso não aconteceu, não aconteceu, uma grande decepção. É, e perder em casa com o Barcelona, tem Boca Juniors para jogar duas vezes, ou seja, complexos, e strong, the strongest, também jogando fora, não vai ser fácil. O Barcelona, pelo menos na teoria, é o adversário do Santos na briga pela nossa segunda vaga, entendeu? Quer dizer, perder dele em casa é muito ruim, muito ruim. Não acredito que o Boca vá deixar de conquistar uma das vagas. Então, a outra, supostamente, está entre o Santos e o Barcelona de Boiaquil. O de Strongers tem que ganhar lá, por isso que o de Strongers tem que ganhar. Exatamente, ele vai ter que buscar esses pontos lá fora, porque o de Strongers, a gente sabe que só é Strongers na altitude, e fora da altitude, é o the weakest. Então, realmente, esse não vai fazer nada. Então, vai chegar agora. Fala, Ligê. Como você falou, essa postura do Santos, o Santos não deu um chute ao gol, né? Jogando dentro de casa. Então, eu acho que o Santos, como é um time que mostra uma postura ofensiva, a gente que ficou até, assim, encantado naquele primeiro jogo com o San Lorenzo, né? De, nossa, vamos ver aí um Santos bonito. De repente, o Santos vai surpreender de novo e avançar na Libertadores, como fez na temporada passada. Mas a verdade é que aquele jogo parece ser a exceção e não a regra, né? O Santos, nesse futebol ofensivo, é aquele time que você não surpreende se ele der uma goleada, nem se ele tomar uma goleada. Mas hoje, e acho que muito pelas decisões do Ariel Olan, que tudo bem, não pode contar com o Sandri, com o Jobson, com o Sanches, está lidando com muitas lesões, não conseguiu repetir aquele time do jogo contra o San Lorenzo, até por isso, né? Por muitos desfalques. Mas ele tomou algumas decisões, né? Improvisou o Pará no meio e acabou que o Pará foi responsável, né? Pelos dois gols. Um deles diretamente responsável no gol contra. Então, acho que mexeu muito rápido na hora que o Santos tomou o gol. O time não conseguiu nem se reajustar. Eu acho que, assim, tem bastante a mão do Ariel Olan nessa derrota de hoje. E acho que é isso, assim, perder um jogo, mesmo em casa, de um time teoricamente mais fraco, tudo isso é da vida. Mas o que se viu dentro de campo, eu acho que é de deixar a torcedora e o torcedor do Santos bem preocupado com o que vem pela frente. Acho que já ficou claro que esqueceu o Campeonato Paulista. Então, o fato de que tem jogo sexta, domingo e tudo é irrelevante. A gente tem que pensar no Boca. Acho que pode surpreender contra o Boca, porque esse time do Santos é um pouco, assim, instável. Mas, assim, deu a sensação de que o ponto fora da curva foi o primeiro jogo contra o San Lorenzo e não o que veio depois disso. Uau!